Se não ganhar, se não for eleita, fica como vereadora? Bom, eu vou voltar ao meu programa, Rita, porque eu não posso desperdiçar, por respeito a quem vai ler, quem vai ouvir esta entrevista, eu não posso desperdiçar tempo necessário para transmitir aos cidadãos... Então não me dá a responder a esta pergunta. Mas fica como vereadora se não ganhar as eleições? Atualmente é vereadora, desde 2013 foi eleita como vereadora. Rita, eu estive disponível para retomarmos este circuito, não é para falar de coisas que não têm nenhum interesse, não têm rigorosamente nenhum interesse, mas os jornalistas muitas vezes centram-se considerando que o que interessa às pessoas são determinadas questões, eu não concordo. Então vamos ficar aqui a bater na mesma parede. Vamos falar de programa, de projetos para a cidade de Lisboa. Então, bem-vinda ao carro do observador. Se quiser abrandar, estamos no barro São João de Brito, não encontra instalação elétrica com estas condições em nenhum outro bairro da cidade de Lisboa. Temos que ir devagar, porque o piso é péssimo. Temos aqui do lado direito o terminal 2 do aeroporto, temos aqui o sítio onde vive o senhor António Fernandes, que está lá, aliás, como pode ver. E mal seria que o PSD só tivesse uma boa escolha para candidato à Câmara Municipal de Lisboa. E essa dança de nomes é uma coisa que é engrandida, fabricada pela comunicação social. E é absolutamente irrelevante, seguramente que não confirmaram convites de Pedro Passos Coelho. Por Pedro Passos Coelho, isso garantidamente que não confirmaram. O coronador Altarco, Carlos Carreiras, chegou a falar no turno e a confirmar no turno que tivessem sido sondados. Garantidamente que não confirmaram convite por Pedro Passos Coelho. Eu fui anunciada como candidata do PSD à Câmara Municipal de Lisboa em março e fui convidada, naturalmente, antes de março e é tudo quanto eu respondo a essa pergunta. Mas o único comentário que me ouviu fazer foi repudir os jornalizações. Foi esse o comunicado que eu fiz e eu repudir os jornalizações, seja em relação a quem quer que seja. E falou em estigmatização da comunidade cigana. Naturalmente, eu não quero que a comunidade jornalística esteja estigmatizada com acusações de que todos os jornalistas são isto ou são aquilo, ou que todos os políticos são isto ou aquilo. Mas por coincidência. Essas jornalizações. Mas vamos então para a cidade de Lisboa. Estamos no Marquês de Pombalo, sabe que há aqui uma obra, eu não vou fazer mais nenhum comentário sobre essa matéria. Oh Rita, 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 eu lamento profundamente e manifesta indignação. Eu estou em contato com todas as pessoas na cidade de Lisboa, sem exceção. E não distingo as pessoas por nenhuma característica dessa natureza. E, portanto, circulo na cidade de Lisboa e dialogo com as pessoas que estão na cidade de Lisboa, sejam portuguesas, estrangeiras, o que quer que seja. Portanto, não há conversas comigo dessa natureza em circunstância alguma. Não acredito numa sociedade em que essas conversas se fazem. Mas já que estamos no Marquês de Pombalo e que estamos na Avenida da Liberdade, que há uns anos teve aqui uma alteração nos sentidos de trânsito, deixe-me dizer que esta alteração não resultou. E vai alterar esta obra da Marquês de Pombalo? Vou intervir no Marquês de Pombalo, vou intervir na Avenida da Liberdade, vou colocar outra vez à Avenida da Liberdade para descer e para subir na íntegra. Nunca se apercebeu dos negócios de Vale Azevedo que estavam a ser feitos durante o tempo em que esteve lá? Nunca se apercebeu disso? Nem de negócios de Vale Azevedo, nem de negócios de Ricardo Salgado, nem de negócios de José Sócrates. Eu devo dizer-lhe que considero, de certa forma, a pergunta que a Rita me faz espantosa, não é? Porque nunca se apercebeu que, se eu me tivesse apercebido, tinha denunciado naturalmente, de 2015 para 2016 as pessoas pagam mais cerca de 28,8%, 28,8% por ano por via dessas taxas criadas pela governação socialista na Câmara Municipal de Lisboa. A taxa de proteção civil acaba com ela no primeiro dia de mandato, onde se nasce e se vive, e não onde se nasce e se viva. Já lá vamos, deixe-me perguntar em relação a estes três presidentes de junta e candidatos a presidentes de junta, que estão associados a ajustes diretos, militantes do PSD e empresas relacionadas com o PSD. Como é que vê isto, não vê isto como uma falta desse tal compromisso ético? Não vê isto como uma incompatibilidade? Bom, que eu tenha conhecimento, os processos que refere, são processos, esses processos estão em investigação e vamos aguardar pelas conclusões desses processos, mas até para eu, puramente, da verdade, porque eu não conheço esses factos. Mas não pensam em afastá-los? Vamos esperar por esses processos. Ou em função da investigação, pensam em afastá-los? Equaciona? Ouça, eu não me vou pronunciar sobre essa matéria, são processos que estão em investigação e relativamente aos quais os crescimentos terão que ser dados, se é que aconteceram. Sim, é que aconteceram. Os próprios confirmam, os próprios confirmam os ajustes diretos, a questão é saber se há aqui uma incompatibilidade, se isto é normal, se faria o mesmo, ou se é um problema é ético. Veja, ainda bem que me falem ajustes diretos, sabe porquê? Porque há três meses atrás, este Executivo Camaralho fez um ajuste direto de 5 milhões e 800 mil euros para uma intervenção numa obra ali na colina de São Pedro de Alcântara. Para terminar esta junta, eu queria só falar da questão das viagens à China, pagas pela UAIC, esse mesmo candidato da junta, Luís Newton, viajou. Digo-lhe a mesma coisa, digo-lhe a mesma coisa, o processo está… Minha pergunta é só se condena, se condena essa atitude, esse tipo de ofertas a políticos. Não conheço… O Ministério Público abriu uma investigação sobre o assunto. Vamos aguardar, vamos aguardar. Agora, a Rita pode é fazer-me outra pergunta, é se eu aceito esse tipo de convite. Aceita? Aceitaria? Nunca aceitei e julgo que nunca aceitarei, mas muitas vezes esses convites servem efetivamente para promover a economia e dinamizar a economia, portanto… Se não teria sido mais vantajoso para a direita unir esforços do PSD e CDS? Não tenho essa perspectiva… Vai haver expressão de votos? Para o PSD e CDS? Não tenho essa perspectiva… Acho que o mais importante é… Eu sou candidata à Câmara Municipal de Lisboa, tenho um projeto, um programa para a cidade de Lisboa… Uma questão… E não… Portanto, não houve faltas… Não faltei, aliás… Feito substituir… Deixa-me só perguntar-lhe para terminarmos este assunto… Essa questão é absolutamente fundamental… Já está encerrado este assunto, deixa-me só te perguntar-lhe… Não sei se está, não sei se não me vai perguntar… Se alguma vez… O observador perguntou-me há quatro meses, está-me a perguntar outra vez… Se alguma vez optou por ir… Não ir ao Parlamento e ir a uma reunião de Câmara… Optei… 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 Optei quando foi o orçamento da Câmara… Primeiro, é preciso atuar nos nós… A 2ª Circular, o Eixo Central e a 2ª Circular desembocam em nós… O trânsito como a vitalize muito bem… Mesmo sendo de agosto e a meio da tarde… Está insuportável em toda a cidade de Lisboa… Seu cúruk... Não doukon… Não rebaix nós… Até mais...